Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago uma novidade que vai deixar quem tem um iPhone mais antigo como o iPhone 6 e o iPhone 5S de cabelo em pé e muito feliz, beleza? Então já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech, ativa as notificações para saber todas as novidades do canal e vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, no início da semana, a Apple lançou a nova atualização do iOS 13.4. É a última atualização que teve aí do iOS 13, e trouxe novidades como Memoji, personalizados, enviar pelo WhatsApp e algumas melhorias. Mas o que eu tenho para falar hoje é uma novidade, já aconteceu isso no passado e está acontecendo agora. Junto com essa atualização do iOS 13.4, a Apple também lançou uma nova atualização para o iPhone 6 e o iPhone 5S, que é uma nova atualização do iOS 12, que parou no 12.4.5, se eu não me engano. Então vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é um iPhone 6, ele é um iPhone 6, e aí eu vou entrar aqui no ajustes geral e sobre, e vou mostrar que ele parou aqui no iOS 12.4.5, olha só, 12.4.5. Essa foi a última atualização do iOS 12, que ficou lá em 2019, certo? Então a novidade que eu tenho para trazer para vocês, é que a Apple disponibilizou uma atualização do iOS 12, que agora é 12.4.6. Isso para usuários de iPhones, iPads e iPods também. Isso foi junto com essa nova atualização do iOS 13, que saiu na terça-feira. A nova atualização, ela na verdade é focada em correções e falhas de segurança, e é importante instalar para manter o dispositivo menos propenso a ameaças e invasões em potencial. Além de ser necessário para alguns aplicativos do sistema, para que rodem com melhor capacidade de desempenho. O iOS 12.4.6, ele está disponível para o iPhone 5S, para este iPhone aqui, o iPhone 6, e o iPhone 6 Plus. E também para o iPad Air, o iPad Mini 2 e o 3, e para a sexta geração de iPod Touch. Eu vou mostrar como que você faz para atualizar aqui no aparelho, direto no aparelho. E também eu vou aproveitar e mostrar como que faz para atualizar lá no computador, lá no iTunes. Você precisa do cabo e do iTunes e de um PC para poder atualizar usando o computador. Antes de começar, eu gostaria de falar que as atualizações de segurança, Elas são importantes para manter um bom funcionamento do dispositivo e proteger o smartphone de invasões em potencial, por meio de brechas não corrigidas antes. Além disso, manter o celular desatualizado por muito tempo pode comprometer seu funcionamento, já que alguns aplicativos podem parar de funcionar. Beleza? Eu vou mostrar agora aqui no aparelho como que você faz para atualizar. Depois a gente vai lá no computador e eu mostro no iTunes como que faz também. Beleza? Bom, aqui é o seguinte. Você vai entrar nos ajustes, vai entrar no geral e vai buscar uma atualização. Olha só. Lembra que a gente estava no 12.4.5. Olha só. 12.4.6. E aqui informa. Fornece atualizações de segurança importantes sendo recomendada a todos os usuários. Beleza? Se você quiser atualizar, você vai clicar em transferir e instalar bem aqui. Ele vai fazer o download e vai atualizar em seguida. Caso dê algum problema, aí eu recomendo ir para o computador e fazer lá no iTunes. Então vamos lá no computador que eu vou mostrar como que faz isso lá no computador. Beleza? Aqui no computador, então quando você conectar a primeira vez, ele vai aparecer essa tela aqui no iTunes. Lembrando que você precisa de um PC com Windows, o cabo para conectar, o cabo pode ser original ou pode ser um que você tenha que esteja funcionando. E o programa do iTunes instalado no seu PC. Eu falei que você tem que ter um PC, mas se você tiver um computador Mac, óbvio que funciona também. Então quando você conectar o iPhone a primeira vez no iTunes, ele vai aparecer essa tela aqui. Aí você vai clicar aqui, ó, configurar como um novo iPhone. Não tem problema, tá? Porque é a primeira vez que você está conectando e ele está perguntando isso. Ele vai tentar fazer um backup ali em cima. Então não precisa. Você pode simplesmente cancelar o backup. Não precisa ir ser automático. Ele já faz logo que você conecta a primeira vez. Pode deixar o backup terminar se você quiser. Mas como eu já fiz um backup antes, eu vou cancelar aqui. Legal. Agora é o seguinte. Quando você conecta aqui, aparecem essas informações aqui. Você tem aqui o iPhone. As informações de gigas. E você tem aqui as informações dele. Número de série e tal. Tudo direitinho. Então, nessa parte aqui. Você tem aqui, ó. iOS 12.4.5 que é o que está. E aqui tem a informação do próximo software. 12.4.6. Se você clicar aqui em restaurar, vai apagar tudo do seu telefone. Então, você só quer atualizar. Só atualizar o aparelho. Então você clica aqui em atualizar. Então, você vai clicar aqui em atualizar. Você tem o restaurar e tem o atualizar. Você vê aqui que está no 12.4.5. Quando você clicar em atualizar, ele vai aparecer essa mensagem aqui. O iTunes atualizará o seu iPhone para o iOS 12.4.6. Verificando a atualização com a Apple. Atualizar. Ele vai pedir para você dar um seguinte aqui. Que é confirmando que você está atualizando para essa versão. Vamos dar o seguinte. Depois, ele pede para aceitar os termos da Apple. Se não, não continua. Depois que você fez isso. O seu computador vai começar a baixar uma atualização aqui. Olha só. Atualização de software. 36 minutos. Agora, é só deixar. Você vai deixar o seu iPhone quieto, conectado. Esperar baixar ali. O meu está dando 37 minutos. São 2,83. Depois que terminar o download aqui. Que você está vendo aqui. Depois que terminar o download. Ele vai começar a atualizar. Aqui vai aparecer uma barrinha aqui. Começando a atualizar. E aí, depois que terminar, está atualizado. Não precisa mexer em nada mais. Que assim que terminar, já vai estar atualizado o seu iPhone 6 ou 5S. Ou seu iPad mini 2 ou 3. Ou iPad Air ou iPod da 6ª geração. Beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Quem tem iPhone 6, iPhone 5S. Ou iPad ou iPod. Deixe seu comentário. Aproveita e deixe sua mensagem. Seu comentário. Ou sua pergunta. Eu sempre respondo todas as perguntas que chegam no canal. Deixe seu like. Que ajuda bastante. Se inscreva aí no canal. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Se inscreva no canal.